GD é fortemente, GD é pesadão É tiro pra caralho pra cima dos alemão É tiro pra caralho pra cima dos alemão GD é fortemente, GD é pesadão É tiro pra caralho, pra cima dos alemão No estado do Ceará, não tem tabu pra comando Igual pipê da baixinha, tapera tabaqueando Igual pipê da baixinha, tapera tabaqueando O patrão já reuniu, só eu moleque sagaz Pra mostrar pro escuro vermelho, quem manda no Aquiraz Joga a bomba, taca a bala, mostra que o bagulho é doido Se boia já tá ligado, que o bonde passa o fogo O fantasma ou esquema, o Mário tá no caô Tapera tá protegida, um garapi jogador Problema de que o Zé, Chua o Abatoré Na pataca defendemos, a bandeira GD é Naradubo, Chapolin, Pimentinha e G3 Sombra tá de rajadão, seu madruga 3 e 3 Atrapala do Barreiros, bota a bala pra comer Sonic tá com batata, CL tá com GG E se for papo de guerra, o bonde tá reunido Um arsenal de pistola, coleção de maçarino Um abraço pro Playboy e Magão do Lagamar Em breve pra Palmeira o astronauta vai voltar Filomena é a gente, quem tá lá é o Caveira O Samsung e o Peixe, defendendo o Alameda Pra te botar no Barroso, de Granada e de AR Tá pedindo a liberdade pro nosso irmão CL Lá no Maria Tomásia, LG é guerrilheiro Três forte pro argentino, caçador de por vermelho Deixa ele vir de trem, quero ver botar a cara Já compramos a ponto 30, que é pra ING salta em bala Deixa ele vir de trem, quero ver botar a cara Já compramos a ponto 30, que é pra ING salta em bala Já compramos a ponto 30, que é pra ING salta em bala Quem quiser bater de frente, tem que ter disposição Porque o 745 tá andando pesadão GDE é fortemente, GDE é pesadão É tiro pra caralho, pra cima dos alemão GDE é fortemente, GDE é pesadão É tiro pra caralho, pra cima dos alemão Pra gente terror nenhum, o vermelho tá peidando Marca atividade, GDE GDE tá baqueando Marca atividade, GDE tá baqueando Pra gente terror nenhum, o vermelho tá peidando Marca atividade, GDE tá baqueando Marca atividade, GDE tá baqueando Esse, 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 esse é o dois pedro da ING Tá que a peça era do Sarebão Marca atividade, GDE tá baqueando Obrigado.